Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom né, pra começar falando da Zadelta de vitória da temporada Que se chama Sombrinha Eclipsal Que essa Zadelta aí, o que vocês acharam dela? Eu achei bonita, mas também nada assim né, super sensacional Muita gente estava comentando que poderia ser essa outra Zadelta né Que tem muito mais a ver com o tema inclusive aí da temporada Que é ali que mostra né, a lua e tudo mais Que a gente já viu né, que vai fazer parte da história do jogo Já está em todos os locais do mapa novos aí também Mas enfim, a Zadelta que a Games colocou eu não achei feia Mas achei que a outra ali concept faria até mais sentido Comenta se você já conseguiu ela, o que você está achando inclusive aí dessa temporada né Que ela foi lançada ontem, eu sei, ainda está no começo, ainda está naquele hype Então é difícil a gente falar que a temporada está ruim né, logo assim de cara Porque tem muita novidade E uma coisa que me chamou a atenção é realmente a novidade na Loot Pool Tem muitos itens diferenciados né, que a Epic Games já colocou Eu achei legal porque eu acho que a parada que mais muda assim o jogo São mudanças no mapa, que a Epic Games colocou né, três grandes novos locais ali Com o cofre e tudo, essa nova mecânica também né, de roubo e tudo mais E a mudança na Loot Pool que a Epic Games colocou bastante coisa nova também Enfim, eu achei bem diferenciado, bem interessante Eu estou gostando por enquanto né, eu estou falando por enquanto Porque como eu falei, a gente não pode se empolgar no hype né, pode ser que daqui uma semana todo mundo já dê aquela enjoada Já ache ruim né, a gente sabe como é que é aí as primeiras semanas Mas eu não sei, eu estou prevendo que essa temporada vai ser melhor que a passada Em questão pelo menos aí de gameplay né e tudo mais Mas enfim né, pode comentar a sua opinião também Lembrando que as a Delta de vitória, você só consegue jogando algum modo padrão de jogo né Solo, dupla, aí trio, esquadrão né, que seja aí construção ou construção zero na equipe tumulto não vale pra você pegar as a Delta E agora falando em questão de XP, teve uma mudança no XP do Salve o Mundo Isso aqui é bem interessante, olha só Ajuste de XP do Belo Royale no Salve o Mundo Na versão 26.0, atualização aqui da nova temporada O limite diário de XP do Salve o Mundo foi bufado de 320 mil para 400 mil Além disso, a onda 30 de uma resistência agora concede 420 mil de XP Comparado aos 368 mil e 200 de antes Então basta fazer até a onda 29 Tá aí uma dica interessante, pelo menos a Epic Games dando um buff aí no XP do Salve o Mundo A gente sabe que toda temporada quase eles fazem uma mudança de XP nesse modo E agora só teve benefício, pelo que eu vi Foi só bufado, então aproveita se você gosta do Salve o Mundo Pra pegar mais XP aí no Battle Royale também E é o seguinte, mano, outra coisa bem interessante é com relação aos presentes de aniversário A Epic Games já colocou algumas decorações no mapa com relação ao sexto aniversário do Fortnite Battle Royale Que pra quem não sabe vai acontecer no dia 26, se não me engano, de setembro desse ano Então daqui um mês, exatamente daqui um mês O Fortnite Battle Royale vai completar 6 anos O Salve o Mundo completou 6 anos mês passado E o Battle Royale mês que vem Mano, 6 anos já de Fortnite Battle Royale é muita coisa E a gente sabe que já teve vários eventos de aniversário Acho que esse ano vai ter a mesma coisa Talvez não tenha muitas recompensas, não foi vazado muita coisa ainda Mas vai ter os bolos espalhados pelo mapa, presentes e tudo mais A Epic Games já tá começando a colocar algumas decorações E claro, quando chegar mais perto da data vai começar o evento Se tiver alguma atualização, algum vazamento sobre recompensa desafio Eu vou estar atualizando vocês por aqui também E já que eu falei antes do modo Salve o Mundo Outra coisa interessante é o pacote novo do Salve o Mundo Que já foi vazado e deve ser lançado muito em breve Que é esse pacote aí A gente pode ver uma nova skin ali Também com conjunto de desafios Que você consegue 1500 e-bugs Tem também a picareta, mochila do conjunto Então se você curte comprar esses pacotes do Salve o Mundo Esse é o próximo que vai estar chegando, ok? E olha só rapaziada Uma parada que muita gente tá comentando É a possível volta do Midas A gente viu que tem itens dourados ali aparecendo No trailer, a metralhadora de tambor do Midas voltando Ali a variante mítica dele E muita gente teorizando que o Midas pode voltar de algum jeito na história do jogo Ou até mesmo na loja, tinha muita gente teorizando isso Mas olha só o que o Anzitz falou aqui O Midas não deve retornar nessa temporada Contrariando teorias que surgiram após muitos itens de ouro Serem vistos nos cofres de Koji Dator No entanto, isso pode mudar Mas a informação vem da fonte de Leafs Matrix Que acertou a vinda de Camila May E também da skin do Star Wars no passe Então, como é uma fonte bem confiável Acertou já duas skins do passe ali Antes dela ter sido vazadas e anunciadas pela Epic E ele comentando essa informação Que o Midas não vai voltar Eu acho que a gente tem que acreditar Realmente é uma fonte de confiança Mas é uma pena Tipo, a questão do Midas voltar na loja Eu já acho isso impossível A gente sabe que skin de Paz de Batalha é exclusiva Eu sei que isso é uma polêmica Porque muitas skins voltaram na loja Só que um pouco diferentes e tudo mais Mas a versão original do Midas Nunca vai aparecer na loja Isso é um fato Agora, voltar na história do jogo Ele poderia muito bem sim aparecer de novo Mas pelo jeito Isso não vai estar acontecendo também Apesar de terem muitas referências da temporada 2 A temporada dos agentes E do próprio Midas Aqui nessa temporada Beleza? Então só comentando Eu ainda vi muita gente teorizando Já ficando empolgado Que o Midas poderia voltar Mas pelo jeito não Não é confirmado Como falou aqui Mas vem de uma fonte confiável Por isso Eu achei importante Compartilhar isso aqui com vocês também E agora, manos Eu quero falar a respeito De um post que eu encontrei no Reddit Comentando sobre os gestos Do passe de batalha Como esses aí da tela E muita gente criticando Inclusive o post É falando que os gestos Não estão legais E tipo assim Eu acho que é a primeira vez Que eu discordo completamente Assim da opinião da galera Porque eu vi nos comentários Que muita gente concordou Mas por outro lado Muita gente discordou também E eu discordo, tá ligado? Desse post Porque na minha opinião Os gestos ficaram legais Foram bem criativos Ali por parte da Epic Inclusive, né Fazia um tempo Que a gente não via gestos Assim com música Originais no passe de batalha A Epic Games Ultimamente vinha colocando Muitos gestos Aí com músicas, né Tipo Como se fosse série ícones Tá ligado? Musiquinha aí Que já existe E tudo mais Dancinhas também Já que o pessoal Conhece nas redes sociais Mas os gestos Que a Epic colocou Nesse passe Eu particularmente gostei Tipo Tem aquele gesto Por exemplo Do peixotão Que ele tá tomando Meio que um whey ali Tem todo o gesto Combina com a skin Respectiva aí Do seu conjunto E eu achei bem criativo De verdade Por parte da Epic Eu gostei bastante Mas como eu vi Que muita gente Concordou com o post E achou que a Epic Games Colocou gestos ruins No passe Eu quero saber As opiniões de vocês também Se vocês concordam Com o post Ou se vocês concordam Comigo Que na verdade Os gestos ficaram legais Porque eu realmente Achei que os gestos Ficaram muito legais Achei uma das melhores Partes desse espaço De batalha Uma criatividade aí Bem bacana Por parte da Epic Mas enfim Claro Opinião é opinião Cada uma tem a sua Por isso Eu quero saber As opiniões de vocês A respeito disso aqui Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito Comenta o que você Tá achando no geral Aqui dessa temporada Se você gostou Das mudanças Que tiveram no mapa O tema no geral Eu tô gostando bastante Esse tema de agentes De roubo Eu acho que é um tema Que chama atenção Uma temática bem legal Pra colocar itens novos No jogo e tudo mais A gente viu Como foi a segunda temporada Lá do capítulo 2 Fez muito sucesso A Epic Games sabe disso Trouxe uma temática Quase idêntica agora Nessa temporada E tem tudo pra dar certo também Claro Não vai ser naquele nível Porque são coisas diferentes Épocas diferentes também Mas acho que o tema Vai ficar bem legal De qualquer maneira Mas enfim Comenta também O que você tá achando Aqui da temporada E fique esperto Que já no mês que vem A Epic vai tá fazendo Um novo evento De aniversário Seis anos Aí do Fortnite Battle Royale Realmente o tempo Passa muito muito rápido E também pra avisar O seu amigo né Que tá ansioso Com a volta do Midas Que ele viu que tinha Muitas referências do Midas Aqui na temporada Que aparentemente Ele não vai estar voltando Nem na loja Que eu achava impossível Mas também pelo jeito Nem na história do jogo Infelizmente Mas claro Se alguma coisa né Sobre o Midas Aparecer de novo e tudo Eu vou tá comentando Com vocês por aqui Mas então é isso Manos aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui